Amarelinho rói o osso que uma vizinha jogou por esse buraco no portão. Animais fragilizados, que só estão vivos porque pessoas sensibilizadas com a situação deixam água e comida, algumas vezes na semana. Antes, eram oito cachorros, mais três morreram acidentados. Essas imagens foram feitas por moradores da região. Nelas é possível ver os cachorros soltos nas ruas. Um está mancando. Estou aqui passando para perguntar se alguém consegue me ajudar a denunciar. Olha isso, a situação que está. Olha isso. Esse outro está na chuva e tenta voltar para casa. Lá de fora, bebê. Vamos lá para dentro, vamos, que tinha por você lá para dentro. Já esse não teve a mesma sorte. Foi atropelado e morreu. Quem passa pela rua Coronel Vicente Sanches de Almeida, no setor Criméia Leste, não imagina que aqui no número 17, cinco cachorros estão abandonados há aproximadamente um ano e meio. Pelo menos, é isso que a vizinhança toda conta. O dono mudou com a família dele daqui e esse portão ficou completamente fechado. Os vizinhos começaram a ouvir latidos madrugada fora e logo perceberam que os animais estavam abandonados. Foi aí então que fizeram esse buraco no portão e começaram a alimentar e também dar água aos animais. A situação é triste. No começo, a gente ligava para ele, todos os vizinhos ligavam para ele, chamava, avisava. Teve algumas vizinhas que sempre falavam, olha, os cachorros estão na rua, vem guardar. Ele vinha e ia embora. Falava que deixava um saco de ração, mas o que é um saco de ração para sete cachorros? A Ariane conta que mudou para a região depois que os cachorros já tinham sido abandonados pelo dono. Ela diz que é difícil viver em paz sabendo que bem ao lado os animais estão sofrendo. Lamentavelmente, né, a gente depara todos os dias com esses cachorrinhos aqui na rua, né, muitos, uns querendo sair, outros querendo entrar, talvez seja fome, sede, né. E sempre que possível a gente está aqui alimentando, trazendo ração. Agora vamos tentar ligar para o dono, para a gente ter uma resposta sobre o que está acontecendo. Ó, o telefone que a gente tem não chega nem a chamar, mas temos o telefone da esposa dele e a gente vai tentar falar com ela para ver se ela tem uma resposta em relação ao que está acontecendo na casa que ainda pertence ao casal. Pelo jeito, não vai atender. Apesar do lote grande, o mato está alto, os animais estão magros, famintos, feridos e até há uma cachorra esperando filhotes. Esse advogado da Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal diz que a lei mudou e que a situação configura crime de abandono. Hoje, a pena é de dois a cinco anos de reclusão, além da proibição de criação de novos animais e aplicação de multa. A situação aqui já foi relatada para a AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, e está sob apuração. Essa situação do crime a leste já chegou até a Delegacia Estadual do Meio Ambiente. A polícia civil, através da DEMA, já tem ciência do caso, já está investigando, identificou o autor e ele vai sim responder pelo crime de maus tratos, já que esses animais estão em situação de abandono. Ela faz um alerta a quem adota animais e não cuida como deveria. A pessoa que se compromete a ter um animal doméstico em casa, ela tem que ter compromisso em suprir esse animal com as suas necessidades básicas de água, alimentação, ambiente adequado, abrigo do sol e da chuva. Porque caso falte algum desses elementos, o animal estará sim em situação de maus tratos.